Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Estamos aqui em mais um vídeo. Então hoje eu me desafiei a fazer uma coisa. Pelos próximos 100 dias, 100 dias seguidos, eu irei fazer um vídeo por dia, eu irei fazer dois vídeos por dia, o vídeo normal e esse daqui. Por que que isso daqui? É uma história. Eu perguntei pros meus pais as primeiras duas falas da história, as primeiras falas da história. Eu gostaria que vocês comentarem ou me mandassem no e-mail. Eu vou perguntar pros meus amigos também na vida real se eles querem alguma coisa, se eles querem alguma história que continue. Eu gostaria que vocês contribuíssem com mais histórias, continuando a história. Então, a gente vai começar, eu perguntei pro meu pai onde iremos começar a história, e ele falou que a gente vai começar num açougue. A pessoa vai ser uma vovozinha, a dona Geralda, dona Geralda? Sim, a dona Geralda. Eu vou estar olhando aqui pra baixo que aqui tá a história. A gente vai virar um livro isso daqui. A dona Geralda, e daí vai ter... As pessoas que vão estar nessa primeira parte da história vão ser o dono Antônio, que vai ser o dono do açougue. O netinho... O netinho Geraldinho. A vovó Geralda. E... É, são só esses três por enquanto. Se vocês quiserem criar novas personagens, tudo isso, façam isso. Então, a gente vai começar a história. Olha, a minha mãe, meu pai que falou os lugares... Ah, e a ação que ela tá fazendo é pedindo um filé mignon. A vovozinha, né? A Geralda, e no açougue. Daí, a minha mãe começou a história. Bom dia, seu Antônio, diz a vovó Geralda. Hoje é um dia muito especial, porque meu netinho, o Geraldinho, está chegando de viagem. Eu vou fazer o prato preferido dele. Estrogonofe! De filé mignon, desculpa. É... Dona Geralda... Temos um problema. Hoje está sem filé mignon. E agora? A dona Geralda grita. Quem poderá me ajudar? Vocês entendem essa referência, continuem nos comentários, hein, pessoal? Então é isso. Continuem aqui nos comentários. Comentem aqui nos comentários lá embaixo. Não se esqueçam de se inscrever. Deem o like de vocês. E... Ativar as notificações, porque você só vai encontrar conteúdo bom aqui no canal. E tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto